Encontro com Educadores, e aí eu gostaria de apresentar para vocês a Dona Ilda, professora Ilda Tavares. Tudo bem, Dona Ilda? Seja bem-vinda. Para nós é uma alegria recebê-la. Obrigada. Para mim também é uma alegria. É muito bom receber professores, educadores, pessoas que acreditam na educação, que acreditam na formação da escola, das crianças através da escola. E eu acho que nesse sentido nós vamos aqui falar de assuntos muito, muito importantes para a atualidade. Então, Dona Ilda, eu queria que você começasse a falar sobre a relação da ideia da educação, da escola, de uma, como dizia, a senhora contava do Chico, o Chico falava de um condomínio, de uma comunidade educativa. Como é que começou essa história e o que o Francisco Cândido Xavier tem a ver com tudo isso, todo esse sonho que vocês conseguiram realizar? Pois é, boa tarde para todos, muita alegria estar aqui. Houve momentos difíceis que eu pensava que eu não viria, mas a persistência do André me deu assim mais coragem e mais determinação. Pois é, Chico uma vez falou comigo que educador não se aposenta. Educador tem que trabalhar até o dia em que partir desse mundo e continuar lá trabalhando na educação. Porque a educação vai ser e é o recurso para mudar o mundo. E eu estou, né, de acordo com ele. Eu gostaria de dizer a você que isso aconteceu desde 1940. Eu tinha meus oito anos. Eu não era espírita e Chico esteve em campus, visitando a escola Jesus Cristo. que foi fundada em 1935. Em 1940, ele falou para o público que estava lá que a missão da escola não era só a educação do espírito. Era a educação integral. Então, a cultura, o conhecimento eram também importantes na formação e na evolução do espírito. E pensando nisso, Clóvis, só em 1900 e, se não me engano, 60, por aí, né, ele fundou o Instituto Allan Kardec, que era mantido pela Escola Jesus Cristo. E lá estudaram meus filhos. Não era uma escola confissional. Era uma escola de espíritas, mas aceitava alunos de todas as religiões. Muito importante isso. O que aconteceu, André, é que toda escola que pretende ter um papel social, dar acesso àqueles que não têm oportunidade de frequentar uma boa escola, acaba não tendo lucro. Então, todo recurso é utilizado para a manutenção da escola. E, na época, a diretoria reclamava muito que o Instituto Allan Kardec estava dando mais despesas à escola, né, à escola Jesus Cristo. E, com isso, Clóvis fechou o Instituto Allan Kardec. E, tendo fechado, ele não teve paz o resto da vida. Ele sempre pensava nisso. Por que que eu fui atender a uma diretoria? E, quando ele desencarnou, Chico me disse, o dever agora é seu. E você vai fundar uma escola fora da escola Jesus Cristo, sem diretoria, e vai cumprir o sonho de Clóvis. Porque ele, ao chegar lá, ele viu que a escola Jesus Cristo era uma escola que tinha sido fundada antes da escola de campos, lá no plano espiritual, na cidade do nosso lar. e ele lá viu a importância da educação e ele gostaria que o trabalho fosse independente para não ocorrer novamente o que ocorreu com ele. A interferência de aspectos humanos, da própria ideia de hierarquia, né, que são coisas que atrapalham. É interessante perceber que o Chico teve uma visão, antes do tempo, daquilo que hoje a gente chama comunidade de aprendizagem, né? Uma coisa mais horizontal, de diálogo, né, de pessoas que juntas querem criar e desenvolver um projeto educativo. Agora, fale um pouquinho para a gente, principalmente para os ouvintes e internautas mais novos, que a dona Hilda já viveu bastante, percorreu a estrada da vida já que está há 86 anos, aqui com muita alegria, aqui para ensinar e para passar para vocês. Mas muitos não conhecem esses pioneiros do espiritismo, os mais antigos sim. Quem foi o professor Clóvis Tavares? Ele estudou direito no Rio de Janeiro, se tornou um escritor, um pesquisador espírita, autor de alguns livros, né? A Mediunidade dos Santos, mas quais? De Jesus para os que sofrem, né? Trinta anos com Chico Xavier. Ele também, a primeira obra dele foi uma obra para usar em escolas, que se chama Cementeira Cristão. São três volumes, né, para o ensino na época primário. Essa foi a primeira obra dele, que nós estamos querendo republicar, atualizando. E escreveu, e não publicou, Jesus e a Educação da Criança. E uns livrinhos para as crianças, né? Que a gente está formando um grupo para discutir o que ele deixou pronto. E os livros para as crianças, ele escreveu, né? Ele escreveu histórias que Jesus contou, a vida de Allan Kardec. Ah, ele também tinha essa sensibilidade para se dirigir ao público infantil, né? É uma coisa bonita, né? E, dona Ilda, tem aqui uma carta que a senhora trouxe, né? Datada de Uberaba, 18 de janeiro de 96, assinada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Está aqui para os ouvintes visualizarem a carta de próprio punha do Chico. E, no final, ele estava tão preocupado, né, com a fundação dessa espécie de comunidade, de condomínio, com uma perspectiva pedagógica, que ele tinha um coração muito bondoso, né? E ele fez uma doação para ajudá-la. E ele termina a carta dizendo assim, julgando esta notícia de importância para esclarecimento das dignas autoridades campistas, e esperando escrever, escrever-lhe mais longamente, em breve, sou o servidor sempre grato que a considera filha do coração. Francisco Cândido Xavier. Então, ele tinha muito carinho pela senhora, né? A senhora podia falar um pouquinho da relação dele com o Clóvis Tavares? A gente pode dizer que o Clóvis é um discípulo, né? Alguém que gostava muito dele. E você também, né? Eu posso falar uma coisa, brincando um pouquinho? Deve. Eu sempre digo que eu sou a viúva, eu era a esposa de Clóvis Tavares. Ó, essa é a esposa de Clóvis Tavares. Hoje, eu sou a mãe de Dr. Flávio. Então, eu fico feliz, mas Hilda realmente teve essa bondade divina, né? De estar ligada a espíritos tão nobres, né? Como o de Clóvis e hoje meu filho, os outros também, né? Mas a relação de Clóvis com Chico foi uma coisa, assim, muito original, porque Clóvis era noivo da Nina Arueira. E eles dois faziam parte do Partido Comunista. Na época, os jovens estudantes, eles se reuniam mesmo e faziam assistência, famílias pobres lutavam pela igualdade, né? De recursos. E ele foi um apaixonado pela teoria, né? Do Luiz Carlos Prestes. Então, ele... Um dia teve uma surpresa grande. A Nina já estava mudando o conceito dela de caridade, de ajuda à pobreza. E ela conheceu um senhor que tinha a maior biblioteca de campus, que era presidente da Associação Teosófica, Virgílio de Paula. E ela bateu na casa dele um dia, querendo visitar a biblioteca dele. E aí algo aconteceu. Ela conheceu o Espiritismo. Ela conheceu. Mas o livro que Clóvis encontrou debaixo do travesseiro dela, quando ela desencarnou, não era espírita, era espiritualista. Se chama Um Livro Lindo, qualquer um que quiser conhecer, é de N. Besant, que Chico falou que faz parte da Legião de Maria Santíssima. O nome do livro é No Recinto Externo. E ela estava lendo esse livro. E quando ela morreu, Clóvis pegou o livro para ler e viu a grandeza do espírito da N. Besant falando que o recinto externo é um recinto que fica externamente ao templo onde está a divindade. Então, como se nós, a nossa evolução, fosse em espiral, o livro descreve isso, e há pessoas que vão direto a outras que cansam e sentam, e há outras que voltam à origem porque não estão animados. Então, ela coloca vários estágios e ele ficou muito impressionado com isso e começou e viu o livro Parnaso de Alentúmulo. Isso. O livro Parnaso de Alentúmulo, pelo que eu pesquisei, então, mexeu profundamente com ele desde a primeira vez que ele olhou a capa, não é? Que ele viu numa vitrine. Ele viu numa vitrine. Em alguns aspectos, lembra a história de Leão Deni, que no caso, Leão Deni viu o livro dos espíritos numa vitrine e também ele escondia da mãe que acabou lendo junto e se convertendo com ele. Então, isso é uma coisa muito bonita também. Então, o professor Clóvis foi mudando a sua perspectiva na medida que ele conheceu o espiritismo e aí o que aconteceu? Logo depois de um tempo, ele, foi a companheira dele, a Nina Arueira, ela desencarnou. Ela desencarnou e ele estancou a, vamos dizer, a relação dele com o Partido Comunista. Sim. E ela já tinha, já estava desiludida. E modificado os seus conceitos. Que não era por aí. Era outro caminho. E ele começou a ler no Recinto Externo, depois o Parnaso. A mãe de Nina era médium e falou com ele, olha, Nina está pedindo para você dar aulinha para as crianças, para você estudar o Evangelho de Jesus. Então, ele reunia na casa dela algumas crianças e começava, né? Enquanto isso, ela, no plano espiritual, ela fundou a Escola Jesus Cristo. E ele não soube durante a vida. Ele só soube depois que desencarnou. E ele, então, criou a Escola Infantil Jesus Cristo. e foi conhecer Chico Xavier. E eles se identificaram muito como pessoas espiritualmente muito ligadas. Havia uma amizade enorme dele para Chico e Chico para ele. a ponto de cada livro que ia sair, ele pedia a Clóvis para ler primeiro. Isso eu não sabia. É. Clóvis leu Ave Cristo. É um bonito romance. Ele viu e Chico disse, eu não conheço nada de histórias, Clóvis. Aí tem muita coisa de história. Mas Clóvis dizia, não tem nada para emendar, não, Chico. Está tudo certinho. Então, a relação deles foi essa. Ele fundou a Escola Infantil. Os pais iam com os filhos para assistir às aulas. Aí acabou se transformando em Escola Jesus Cristo. E aí, o que acontece aí nessa história? Veja, senhora, se eu estou raciocinando direitinho. Por favor, me corrija se eu errar. Aconteceu a reencarnação, podemos dizer, foi algo falado pelo Chico, no sentido de que um espírito que tinha contribuído muito no campo da inventividade, da criatividade, do conhecimento, da cultura, com a criação do avião, que é o Santos Dumont. Ele, depois de ter contribuído para proporcionar um impulso à humanidade, ele ficou um pouco desanimado com relação ao uso que estavam fazendo de sua invenção, de sua contribuição. E acabou se equivocando diante da lei divina, da lei natural, e tirou a sua própria vida. E a espiritualidade, não é? Deu uma nova oportunidade para esse espírito reencarnar, que foi muito importante para a ciência e para o conhecimento, mas precisava aprender algumas questões com relação ao respeito que devemos à oportunidade de estarmos vivos. E aí a senhora entra na história, não é? Teve a oportunidade de ser a mãe desse espírito que reencarnou como Carlinhos. A senhora podia contar um pouquinho? Então, eu vou voltar um pouquinho antes, tá, André? A Nina, desde os seus 12 anos, ela fez um álbum que era um filho que ela sonhava e que ela deu o nome de Liu. L-I-L-L. Cada L tinha um significado. L de luta, L de liberdade e L de lealdade. Eram os três princípios que ela achava que deviam ser respeitados pelo ser humano. Então, a luta, todos têm, né? liberdade tem que ser respeitada e lealdade é essa questão da fidelidade, né? E ela dizia pra ela, eu só me caso com uma pessoa que valorizar o Liu, receber o Liu como filho. Que ela escrevia bilhetinhos pra... Eu tenho o caderno que ela escrevia. Bilhetinhos pro Liu. Ele mandava bilhetinho pra ela, perguntava pelo pai. Seu pai ainda não apareceu. E quando ela mostrava aos amigos, muitos zombavam dela por causa disso. E Clóvis não. Quando ela mostrou, Clóvis se emocionou. Escreveu um... antes do namoro. Então, o Liu passou a ser a... a ligação entre eles. E Chico, então, revelou que o Liu era Santos Dumont. E foi Santos Dumont que a... ele não foi recebido como suicida, mas ele não se perdoou. porque o próprio indivíduo também ele se pune muito, né? É uma coisa que o Pedro Camilo fala bastante sobre esse tema, né? Quando ele vai falar sobre o suicídio, sobre essa necessidade que muitos companheiros, às vezes, que por algum motivo se equivocam diante da lei de Deus, mas essa necessidade que as pessoas acabam colocando excessiva com relação à punição delas, né? E foi isso que aconteceu com ele. Ele não se perdoava, além dele ter, né? De alguma maneira cometido um ato, mas ele também, ele precisava, né? De uma experiência para ele aliviar a consciência dele, né? E chegamos a um pequeno intervalo. Queridos amigos ouvintes e internautas, o tempo passa muito rápido, a gente já retorna com a dona Ilda Tavares. Até mais. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos retornando com o programa Espiritismo e Educação. Hoje eu estou apresentando o programa André Parente, mas ninguém é insubstituível, e estamos recebendo com grande alegria aqui, uma honra para a gente, a companheira Ilda Tavares, a professora, educadora, que faz um trabalho muito bonito na educação. Nós agradecemos aqui publicamente também a indicação da educadora e escritora Helena Singer, que nos pediu, ela que não é espírita, André, você não vai convidar a dona Ilda? E a dona Ilda gosta muito da Helena e do José Pacheco, não é? São companheiros que acreditam numa educação emancipadora, efetivamente, e que participam do nosso programa, e isso para nós também é motivo de grande alegria. Bem, na primeira parte do programa, a Ilda estava contando a história do influxo espiritual por trás da criação desse projeto educativo, isso não é novidade nenhuma na história do espiritismo, é importante dizer que o Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanulfo, também teve um influxo espiritual, não é? Então, assim, nós não vivemos em um mundo separado da espiritualidade, no nosso entendimento esses mundos estão interpenetrados, e isso aconteceu também com a criação do Colégio Santos Dumont. A bondade do Chico Xavier é algo que nós gostaríamos de registrar, eu estou com um documento aqui, trazido pela Dona Ilda, cartório do segundo ofício de notas de Uberaba, para os ouvintes aqui que quiserem acompanhar, nosso trabalho aqui é um pouco, muito meticuloso com a pesquisa e com a informação, o Chico Xavier, brasileiro aqui, solteiro, funcionário público, faz uma doação para a senhora Ilda Moussa Tavares, não é? e ela vai contar um pouquinho para a gente por que o Chico se preocupava tanto com a educação, ela já falou, isso também guarda relação com a reencarnação de um espírito, que foi o filho dela, o Carlos, e ela vai contar a história para a gente, o que aconteceu e com nove meses ele teve um problema e veio a desencarnar com 17 anos. como aconteceu a minha conversão ao espiritismo. Eu estudava no Rio arquitetura e com a morte de meu irmão que era espírita, nós, eu e o outro irmão resolvemos visitar Chico Xavier e ao visitar ele tinha naquele dia dito a Clóvis que existia uma pessoa que estava indo à escola Jesus Cristo e que essa pessoa estava, era muito querida de Nina Arueira, que tinha sido filha dela e de Clóvis em muitas vidas. E, por acaso, eu e meu irmão chegamos lá no mesmo dia que ele revelou isso a Clóvis. Em Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo. E ele estava no barbeiro. É, aí ele contou, a Clóvis, eu não achei o cartão para te trazer. Ele contou a Clóvis que algumas pessoas da escola Jesus Cristo estavam enciumadas da minha presença lá. Mas eu não tive uma aproximação grande com Clóvis. Logo. E nem o Chico te conhecia. Porque isso eu não sei. E uma delas falou com o Chico, Ah, Clóvis está voltando a ser jovem. Tem uma moça que entrou lá e vive conversando com ele e tudo. Na hora, ele pegou um papel e escreveu num cartãozinho que ele, não sei de onde que ele pegou, uma mensagenzinha de Nina para mim. e o da querida filha. E ele falou assim, ela deve ter esse cartão, ela nunca mostrou a você. Clóvis, não, não a conheço direito. Então, a gente se conheceu mesmo lá em Periopoldo através dessa informação. E a senhora estava procurando hotel, não tinha vaga que todo mundo ia lá procurando ele. Aí ele sai do barbeiro, o que ele disse? ele foi ao hotel e falou com a moça, a Hélia, que era, você tem que arranjar porque o irmão dela se chama Davi e Davi foi o salmista. Chico era muito brincalhão. Ele tinha uma sabedoria de vida que a gente ainda não tem. E aí a gente se conheceu e ele se correspondia muito comigo. independente da ligação dele com Clóvis, ele se afeiçoou a mim e me chamando sempre de filha. O que eu nem mereço isso. E com a morte de Clóvis, ele disse, Hilda, tem que fundar a escola. Tem que fundar porque a escola Jesus Cristo lá é uma escola também ligada a Dom Bosco. Você vai ler um pouco da teoria de Dom Bosco e vai fazer uma coisa parecida. E aí eu me vi obrigada a estudar para criar a escola. E você vai dar o nome dele de Clóvis Tavares. Então vai ser o Instituto Allan Kardec ressurgindo mas hoje nós vamos homenagear o educador Clóvis Tavares. E a parte que eu mais gosto sem hierarquia, sem aqueles erros que levaram o Instituto Allan Kardec a ter dificuldade. Daí nasce o espaço criativo professor Clóvis Tavares, depois escola professor Clóvis Tavares, mais tarde colégio professor Clóvis Tavares e hoje colégio Santos Dumont. Uma estrada aí, né? Muita coisa, né? O espaço criativo este ano ele voltou a funcionar porque ele é muito útil para o desenvolvimento do raciocínio lógico, do bom senso e da expressão. A expressão oral, escrita, expressão gráfica, plástica, isso tudo ajuda a desenvolver os neurônios, como eu tive um professor que dizia inteligência a gente aprende. Então, lá eles aprendem inteligência, né? E Chico falou, não, porque não é uma escola regular, espaço criativo, é um apoio, né? E ele disse, não, tem que ser escola e você vai dar o nome de Clóvis Tavares. Eu fundei em 1995, 29 de setembro de 1995, porque em 92 era espaço criativo. Entendi. Em 95, criei o colégio professor Clóvis Tavares. Em 2005, no final de 2004, eu fui obrigada a sair da escola que eu fundei, porque havia dentro da escola uma corrente contra a Chico Xavier ser o diretor honorário da escola. Ele era o diretor honorário. E como diretor honorário, ele tinha direito de opinar, de dar sugestões para a escola. isso dividiu o grupo e quando dividiu o grupo eu pedi para sair e levar o nome dele. E eles não, só se eu entrasse na justiça. Então, eu não vou entrar na justiça, não vou querer o que eu já investi, né, de mim mesmo. a história, toda a dedicação ao projeto. Não, saímos, um grupo saiu comigo e nós fundamos o Colégio Santos Dumont justamente pela ligação de Santos Dumont com Nina e Clóvis. Agora, fala só um pouquinho do Carlinhos, né, que a gente sabe que você é um exemplo para muitas mães e a gente não pode perder esse ponto que também é pedagógico. ele reencarnou e com nove meses ele teve um pequeno acidente no carrinho, não foi? E aí, ele acabou por causa de uma vértebra, né, que já era um processo de resgate do próprio espírito, né, de amadurecimento. E com 17 anos ele desencarnou porque ele cumpriu, né, a etapa dele que ele precisava para ele de mais relevância para ele ele se ressarcir com a lei divina, mas ele mesmo se aliviar daquela necessidade que ele tinha, né, de que ele se pulia tanto, né? O pedido dele foi que ele tivesse, o que Chico tinha nos falado é que ele reencarnaria como meu filho mais velho e que ele teria a primeira infância dele, ele seria muito doente, não revelou o que era, né? E quando ele estava com nove meses ele era, ele gostava muito de olhar as aves voando, eu morava com a minha mãe e era um mercado perto, tinha muito urubu e ele ficava ubu, ubu e com isso ele caiu do carrinho e bateu com a cabecinha na calçada e ele ficou inconsciente durante 15 dias ele teve um pré-coma e como Chico tinha revelado que a Margarida Maria Lacoque era também minha protetora e ela que avalizou a minha encarnação, eu e Clóvis nos trancamos no quarto e pedimos a ela que aquele obstáculo de Carlinhos fosse superado, né? Porque o médico não estava mais com esperança. E isso ajudou vocês dois a fortalecerem a fé espírita de vocês, né? Eu não deixo de falar isso porque Nina criou a Escola Jesus Cristo no dia 17 de setembro e 17 de outubro. 17 de outubro é dia de Santa Margarida Maria Lacoque que também foi mãe dela em muitas vidas. Quando nós saímos do quarto o médico falou milagrosamente a febre passou mas ele vai ficar com sequela e ficou ficou Dona Ilda nós temos algumas participações aqui rapidinho Jorge Medeiros um grande amigo um abraço Jorge na escuta obrigado Cirlei Santos boa tarde menina André Parente menina Ilda Tavares tá vendo menina muita luz e paz Luisa Cortez estou na escuta na rádio mas vim para o celular para curtir e compartilhar muito obrigado beijos também para você Elisabeth dos Santos boa tarde outro dia eu vi você falar sobre um projeto de colégio o colégio Herculano Pires fiquei muito interessado em saber mais sobre isso também sonho com um colégio verdadeiramente inclusivo bem Elisabeth depois eu posso conversar com você mas aqui a nossa professora é a Ilda eu estou apenas no terreno nos dois terrenos mas é um sonho também eu seguir o caminho da Ilda da Helena que nós citamos do José Pacheco e o grande exemplo para mim maior é o Eurípides de Bassanuf que fundou o colégio Allan Kardec em 1907 a dona Ilda sabe que é uma luta muito grande você pode dizer não é fácil mas ela continua aqui com 86 anos acreditando na educação e nós também nós temos aqui o Célio Flores meu tio parabéns André pelo trabalho grande abraço grande abraço tio obrigado Ilma Conceição adorando e aprendendo cada vez mais obrigada muita paz para vocês obrigado Ilma pela participação Solidônia Alves parabéns o programa como sempre está muito bom agradeço o cuidado e o carinho João Carlos Batista boa tarde a todos como sempre um excelente programa muito simpática a participação da convidada professor também Silvina emocionada com a entrevista Nonato que entrevista linda que Deus os abençoe agora eu queria que você falasse um pouquinho porque que você tomou essa decisão inspirada certamente intuída e você como espírita e naturalmente herdeira da tradição pedagógica que nós temos no espiritismo que você chegou a conclusão que a educação não é a tradicional que nós praticamos educação é muito mais do que diário infelizmente muitos espíritas ainda que tem colégios se preocupam com diários com a burocracia com medidas administrativas e se esquecem do mais importante que é educar a alma o ser integral e entendendo que as crianças e os adolescentes estão carecidos de uma formação ética uma formação voltada para a cidadania plena para o direito à cidade para o direito de ir e vir etc como é que foi esse momento e como que aconteceu a aproximação com o José Pacheco com a escola da ponte que foi uma inspiração para vocês e com a própria Helena também que é uma grande escritora uma grande educadora Helena Singer como é que você entendeu assim não é por aí educar não é dar nota não é reprovar que vocês não reprovam nem tem nota lá graças a Deus que bom encontrar espíritas que tenham essa lucidez e essa compreensão que provém do Pestaloz do Allan Kardec e dos grandes educadores da humanidade justamente Pestaloz é o grande inspirador disso tudo eu porque que eu mudei de linha o que eu notava era uma concorrência muito grande entre colegas o nome que eu dei à escola era colégio professor Clóvis Tavares ProUni olha o nome ProUniversidade então os vestibulares eram momentos assim de muita tensão porque a gente buscava criar um nome uma fama em cima da classificação dos alunos e isso um dia o meu neto que se formou lá me deu um livro de Rubem Alves cujo título é a escola que eu nunca pensei existir existia e ele fala da escola da ponte ele foi lá visitar e foi recebido por uma aluna menina foi recebido por Pacheco eu fiquei tão emocionada com o trabalho dele de Rubem Alves logo depois ele morreu que eu assim escrevi para a escola da ponte que bom eu já pedi ajuda até o Oscar Niemeyer eu escrevi para todo mundo e uma professora de lá Ana disse assim olha o Pacheco está no Brasil ele tinha vindo para cá e morar em São Paulo meio dele e eu fui escrever para ele que a escola já existia há 15 anos e que eu queria muito mudar eu não me importava com perder aluno por conta disso mas eu queria fazer uma coisa mais inclusiva dentro da educação e não exclusiva e foi assim as escolas excluem ainda que inconscientemente talvez como eu trabalhava no IFE hoje IFE na época Escola Técnica Federal eu consegui da direção que trouxesse o Pacheco a campus coisa boa porque eu não tinha recurso e eles trouxeram e foi assim que Pacheco começou a relação conosco nos orientando direitinho e contando Hilda eu quando comecei eram duas colegas só nós começamos dentro da nossa sala de aula então não queiram um começo grande pense no começo pequeno para poder crescer e ele tem um espírito de humildade para quem o conhece não sei se você conhece conheço conheço é meu amigo me trata sempre com muito cuidado já tive experiências com ele dele não mesmo ter vindo tendo vindo da Europa e tal eu já tive em Niterói com ele ele falou eu quero lugar mais simples assim que você tiver não faz questão de coisas caras restaurantes caras muito pelo contrário e o único autor que me mandou todos os livros dele então nunca vi isso ele manda o livro dele o novo que ele vai lançar agora ele já queria me mandar eu falei não Pacheco não me manda não mas é então é um amigo eu vou mandar o programa para ele ele te manda um abraço para mim também é um professor é fonte de inspiração e o que eu acho interessante aí um recado para você José Pacheco é que você não consegue sair dessa relação com nós espíritas né porque ele já falou do colégio Allan Kardec de Eurípides ele disse que ele pensei que eu tinha feito alguma coisa mas ele fez muito mais do que eu no início do século XX ele considera o projeto de vanguarda do século XX do mundo o colégio Allan Kardec né que não tinha prova não tinha nota por isso que toda vez que eu vejo um espírita na educação falando em diário que não pode rasurar lick paper ele não tem nota reprovação eu fico meu Deus quanto tempo perdido porque tem quanta coisa para a gente fazer né para possibilitar o desenvolvimento das potencialidades dos espíritos dos educantes que a gente fica até com vergonha né e nós somos herdeiros de uma tradição que vem de Pestalosa que vem de Kardec né a mais progressista possível agora dona Hilda você está só mais alguma duas participações aqui ó Bruna muito bom programa parabéns professor educação é essencial estamos em Goiânia Goiás um abraço na verdade Buana Buana um abraço obrigado pela audiência Elizabeth dos Santos belíssima história a favor da educação aqui no whatsapp no telefone fixo deixa eu ver estou na escuta moro em Campos muito feliz em escutar dona Hilda Ivete nós temos aqui a Vânia de São Gonçalo na escuta adoro o programa e maravilhosa a história parabéns Luciana Vale a companheira do movimento espírita de São Gonçalo que programa lindo meu querido André Parente já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o professor Clóvis Tavares Haroldo Dutra a convite do Flávio está organizando algumas coisas não sei se será um livro muito bacana e importante essas informações um abraço para vocês beijinhos um beijo minha amiga tudo de bom para você também agora Hilda eu queria que você falasse da pedagogia como se dá na prática a aplicação dos princípios sem divisão de séries ou por idade sem avaliações homogêneas e como se fossem guilhotinas que as crianças vão eu já trabalhei num colégio que as crianças no dia da prova passavam mal que tinham que ser socorridas porque fazem tanta pressão e utilizam a pedagogia do medo que a criança ao invés de ficar tranquila para fazer uma prova ela sente ansiedade produz ansiedade patológica passa mal e a gente banaliza e acha tudo normal e não é essa a nossa tradição pedagógica a gente pode fazer muito mais na educação e principalmente pelo fato de nós sermos espíritas né o nosso caso lá nós tivemos uma um embargo da coordenadoria por causa do prédio então o Pacheco na época telefonou para o secretário e usou essa expressão a escola são as pessoas não é o prédio porque eles no estado do Rio tem que ter um alvará e além do alvará tem que ter uma comissão que vá olhar a escola para ver os detalhes se tem rampa se tem escada tem que pôr rampa se tem não sei o que se tem fogão não pode ter fogão a gás enfim tantos detalhes que às vezes você não tem tempo de cumprir e não pode emitir um certificado enquanto a escola não for autorizada e nós passamos por esse problema né então esse ano nós estamos cuidando da autorização do prédio estamos com as atividades curriculares suspensas mas as educacionais continuam né então é triste dizer isso mas ninguém está desanimado está todo mundo muito animado toda quinta e toda sexta o grupo se reúne e eu acho que a escola volta com muito mais força com certeza o Pestalozzi passou por muitas dificuldades dona Euda o que você diria para essa ouvinte internauta que participou para mim também para as pessoas que acreditam nesse tipo de sonho de uma educação inclusiva efetivamente diferente que nós temos no movimento espírita pessoas que fazem trabalhos sociais interessantes volumosos nós já visitamos mas a educação é toda tradicional toda tradicional tem turma tem prova tem punição então quer dizer parece que são espíritas mas na verdade não usam essa pedagogia que nós herdamos o que você diria para quem acredita na educação e de tudo que você já viu e vivenciou no Colégio Santos Dumont qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas eu deixaria a seguinte mensagem há três princípios da escola da ponte que são princípios profundamente cristãos e espíritas que é a solidariedade isso é uma das colunas dessa metodologia a autonomia e a responsabilidade então essas três colunas elas criam um clima de responsabilidade entre os alunos com as famílias conosco que a gente não precisa estar atento a a bullying não existe isso em escola desse modelo porque a solidariedade é um valor que tem que ser desenvolvido então esta pedagogia favorece porque você coloca alunos de séries diferentes séries anos diferentes na mesma sala trabalhando e aprendem e na escola chamada tradicional todo mundo quer seguir e repetir as pessoas não aprendem eu sou testemunha ocular que vivo isso diariamente eu também então as pessoas não aprendem nesse modelo trabalhei nas duas e já se esgotou qual que a senhora gostou mais? então a mensagem seria persistência não poderá ter continuidade um trabalho desse tipo se não houver persistência porque os ataques virão as dificuldades das próprias famílias não como é que pode meu filho não tem boletim que série não tem nota que série que ele está e se eu tirar daqui como é que vocês vão dar o documento então essa preocupação dos detalhes que não são educação só queria agradecer muito a sua presença uma honra mas eu queria que você deixasse aquela frase que está na camisa de mensagem final a senhora lembra da camisa do uniforme que a senhora botou a luz uma frase de Santos Dumont de uma mensagem como Alberto Santos Dumont que ele deu por Chico que não existe voo mais divino que o da alma bem queridos amigos muito obrigado muita paz a todos e até a próxima semana se Deus quiser